Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Raios e hoje a gente volta a mais um vídeo. Esses dias eu estava ali no banho, onde a gente usa 100% do nosso cérebro para ter várias ideias. E eu estava pensando como é que funciona a mecânica de quando você falece no Dark Souls. E como ela é bem interessante, e ao mesmo tempo ela meio que quebra a quarta parede com as explicações. Dark Souls é um dos poucos jogos aí que ele se preocupa em explicar quando você morre de alguma forma dentro do jogo. Poucos jogos fazem isso e eles não se preocupam com isso. E Dark Souls isso é totalmente explicado, isso totalmente faz parte da mecânica em si e é muito interessante. Eu quero comentar aqui como essa mecânica faz parte da sua jogatina em si. E como ela também faz parte meio que do mundo real, quebrando a quarta parede como eu falei aqui. Então vamos comentar sobre ela aqui, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa um pouquinho de estar aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Como se diz no início do mundo de Dark Souls, o mundo era sem forma, cercado por névoas. E de repente encontraram a chama e dentro dessa chama encontraram a alma dos lords. E aí foram onde surgiram os principais ali, né, seres de Dark Souls, que fizeram e moldaram o mundo como um todo. E essa chama, ela é muito importante, porque essa chama foi a era ali, né, de brilho, de magia, de crescimento dos deuses como um todo. E só que, depois que a chama aparece, ela tende a se esvair. E aí chega a era da escuridão, que é a era onde o mundo não apenas fica mais escuro, mais obscuro como um todo. Como também chega a época ali do reinado dos humanos e consequentemente uma maldição que seguem os humanos. E essa maldição é a maldição dos undeads. Quando um ser humano morre, ele simplesmente volta à vida em forma de undead, recebendo marca negra, né, o Dark Sign. E isso daí marca ele como uma espécie de ser amaldiçoado ou algo do tipo. E, basicamente, né, o fato da fogueira estar se apagando, começa o surgimento dos undeads. E, obviamente, os deuses vão se enfraquecendo e por isso que eles tentam muitas vezes recriar a chama, né, tentam estender a era do fogo, tentam manter as coisas vivas pra não chegar nessa era e não ter mais seres humanos sendo amaldiçoados também. Porém, isso acaba saindo pela culatra e vários acontecimentos ali, como tentar recriar a primeira chama, acaba criando um monte de demônio junto e dá tudo errado. Mas, enfim, voltando. Então, né, a gente tem essa marca aí, essa maldição, e ela simplesmente faz parte também do nosso personagem. Assim como nós começamos, nós temos o item da Dark Sign que mostra que nós somos um undead. Porém, nós somos uma espécie de undead escolhido. Quer dizer, se você chegar até o final, você é um undead escolhido. Então, o que acontece? Em meio a vários undeads, né, que não conseguem, perecem no meio do caminho, eles não conseguem chegar até o final, o seu meio que tem um objetivo. E uma das coisas mais importantes em Dark Souls, no universo inteiro, em relação a essa maldição, são objetivos. Sim, o principal problema de se tornar um undead é que você não fica só morrendo e você volta à vida. Se você fosse só se tornar imortal, era de boa, eu acho. O problema é que você começa a perder a esperança, você começa a perder a sua causa de viver e os seus objetivos. Isso é muito importante, porque quando seus objetivos são perdidos, quando você perde sua vontade, seu desejo de continuar, você morre. Mais ou menos pela última vez. Você vai voltar, mas você volta como um hollow, como um vazio. E esses seres aí, que são basicamente grande parte dos inimigos de Dark Souls, são pessoas que perderam a sua vontade. Eles tiveram a maldição, eles continuaram morrendo e revivendo, mas chegou um momento que eles não aguentaram mais e perderam o objetivo. E quando eles se tornam hollow, eles perdem totalmente ali o que eles são, a sua essência, e eles passam a atacar qualquer pessoa pela frente. E por isso o objetivo é muito importante. Então aqui começa mais ou menos onde Dark Souls quebra a quarta parede, porque o seu objetivo é zerar o jogo. É passar pelos desafios, é enfrentar determinado chefe. E você continua, continua, continua. Apesar de você morrer, você não perdeu esse objetivo. Então mesmo que você faleça 500 vezes que você ainda está jogando, você tem o seu objetivo que é seguir em frente no jogo. E seu personagem não se torna hollow por causa disso. Isso meio quebra a quarta parede, porque é o seu sentimento em relação ao jogo. O que você está querendo, você tem um objetivo na vida real, e esse objetivo na vida real reflete simplesmente dentro da mecânica de morte dentro do jogo. E isso é muito da hora, sabe? E outra coisa muito interessante é que o jogo é dividido por mundos paralelos. Então você tem o seu mundo, outra pessoa tem o seu mundo, você pode se juntar nesses mundos, e nesses mundos podem estar diferentes. Um personagem pode ter escolhido uma coisa, derrotado um chefe, você não. Esses mundos são paralelos, mas obviamente eles têm diferenças. Às vezes ele pode ter derrotado um NPC, ou simplesmente nunca conhecido um NPC dentro do jogo. Então, o Dark Souls reflete vários mundos, de várias pessoas com essa maldição do Undead. E o interessante de tudo é isso, porque é que acontece. Você tem vários mundos, você tem o seu mundo onde você está jogando. Só que você joga, 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 chega um momento que você não aguenta mais, ou o jogo ficou muito difícil, ou você não teve paciência, e você desiste. Você simplesmente desiste. E basicamente isso está mostrando para o jogo o quê? Porque você está se tornando um Hollow, você simplesmente desistiu dos seus objetivos. Então o seu mundo passa a ficar meio que inacessível, ninguém vai conseguir acessar mais o seu mundo, afinal, você não está mais jogando o jogo. E é como se o jogo mandasse essa mensagem para você. Se você desistiu, é porque você vai se tornar um Hollow. Você vai deixar, vai chegar o momento que você vai abrir o seu jogo pela última vez. E depois você não vai abrir mais aquele jogo, sabe? E esse é o momento que você desistiu. Esse é o momento que você se tornou Hollow, você não completou o seu objetivo, seja acender a chama ou seja apagar ela. Ou seja continuar num chefe, derrotar ele e seguir em frente. Você não terminou o seu objetivo, obviamente você se tornou um Hollow, você se tornou um vazio. E você não sabe mais o que está acontecendo, você não está vendo mais o seu mundo de Dark Souls, sabe? Eu acho muito interessante como o jogo aborda isso. Tudo bem que isso é uma margem bem interpretativa, mas faz certo sentido, né? O seu sentimento de dar continuidade ao jogo é o que move o seu personagem, é o que faz ele não se tornar Hollow. E conforme você encontra vários NPCs, eles têm um objetivo interessante. O próprio Sigmar, que eu praticamente adoro esse personagem, o objetivo dele é provar o seu orgulho, é provar como um guerreiro. E sem querer, sem você saber, você acaba atrapalhando isso, porque nas mais variadas situações em que ele se encontra numa enrascada, você acaba estando lá pra ajudar ele. Isso acaba ferindo o orgulho do guerreiro, e quando ele perde o seu orgulho, ele acaba não tendo mais nada nessa missão de se provar como um guerreiro. E ele se torna um Hollow, e ele acaba sendo morto pela própria filha, que é uma história bem triste por sinal. Então, todos os personagens de Dark Souls que são marcados como Hollow, eles têm um tipo de objetivo. Pode ser um objetivo totalmente diferente um do outro, mas certamente eles possuem um. E quando eles perdem seu objetivo, às vezes por mais que você ajuda, eles acabam desistindo da sua jornada, eles acabam fraquejando. Seja pelos problemas que ele encontra no caminho, seja pelo parceiro que eles percam, como o próprio Horace do Dark Souls 3, varia muito. O fato é que muitos perdem seu objetivo, e diferente de todos os personagens do jogo que tem objetivos praticamente definidos, o seu Chosen Dead simplesmente não tem nada sobre ele. Ninguém fala o que ele é, o seu background, de onde veio, do porquê tá ali, do porquê você tá seguindo em frente. Isso porque o objetivo é o seu objetivo. É o objetivo do jogador. O jogador sabe o que quer, sabe o que quer continuar e seguir em frente. Esse é o motivo, você é o escolhido pra cumprir a missão de acender a chama. Só que o que não faz você desistir e seguir em frente é justamente a sua força de vontade. E é isso que Dark Souls é muito interessante, né, acaba quebrando a quarta parede, porque toda a sua mecânica de desistência, né, dos objetivos e de prosseguir em frente simplesmente está totalmente alinhada com o desejo do jogador. E isso é muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí que surgiu num pensamento durante um banho. Particularmente fico fissurado pelas nossas mecânicas de morte de Dark Souls, como elas funcionam muito interessantes, né. Então eu decidi fazer esse vídeo aí pra vocês. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado aí pela visualização, galera. Um beijo, abraços, um beijo no popô e fui!